Quer saber como as questões do Paz caem na prova? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar todas as questões de artes visuais que caíram no Paz 3 de 2020. Oi gente linda, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Antes de mais nada, a prova de 2020, mas as obras do Paz 3 são as mesmas desde a minha época, ou seja, desde 2019, são as mesmas obras. E tem outros vídeos no meu canal também que falam sobre as questões do Paz 3 de 2019, justamente a minha prova. Então, gente, é tudo mesma obra, questões diferentes pra praticar. Vamos começar pela parte 1 da prova, que é a parte de língua estrangeira. E não, eu não falo francês nem espanhol, eu vou traduzir as questões aqui pra vocês pra gente praticar o nosso conhecimento das obras em si. Conhecimento da língua eu deixo pra vocês. Na parte 1 se trata de duas obras de artes visuais. A obra Morro da Favela, da Tarsila do Amaral, e a Santa Ceia Moderna, do artista Acme. Vamos começar com a língua francesa. Tem a imagem da obra e segue um texto com umas questões que você vai julgar ser certo ou errado. No texto tá escrito isso aqui. Tarsila do Amaral nasceu em 1886 em uma família abastada de São Paulo. Sua vida transcorre entre as fazendas de café e as longas estadas na Europa. Entre 1920 e 1930, ela vive em Paris e conhece o ambiente agitado da vanguarda francesa. Mas ela vem frequentemente ao Brasil e durante esse período toma consciência de suas raízes e as valoriza através da linguagem vanguardista. Durante sua ausência, ocorre em São Paulo o momento fundador do modernismo brasileiro, a Semana da Arte Moderna de 1922. Ela retorna ao Brasil para integrar o Grupo dos Cinco. E quem fazia parte desse Grupo dos Cinco? A nossa Tarsila do Amaral, Anitta Malfati, Osvalde de Andrade, Mário de Andrade e Metoti Del Pichia. Provavelmente eu não falei certo, mas enfim. Esse grupo será o pilar do futuro movimento modernista. Aí beleza. De acordo com o texto acima, julgue as proposições, as questões abaixo. A primeira pergunta é... O documento faz um quadro biográfico da Tarsila do Amaral, cuja família era rica, certo ou errado? Tempo. Certo. O texto fala sim um pouco da vida da Tarsila e também fala da família rica dela. Mas no texto não tem a palavra rica. Tem a palavra abastada, mas também fala que ela transcorre sua vida entre as fazendas de café e longas estadas na Europa. Pobre ela não era, né gente? Enfim. Questão número 2. Segundo texto. A vanguarda francesa influenciou a artista e suas viagens a ajudaram a tomar consciência de suas raízes. Tempo. Certo também. Isso é dito no texto. No primeiro parágrafo, última linha. Mas ela vem frequentemente ao Brasil e durante esse período toma consciência de suas raízes e as valoriza. Através da linguagem vanguardista. Agora vamos para o número 3. De vez em quando, Tarsila do Amaral produz uma tela diferente. Mas a realidade da sua região aparece esporadicamente em suas obras. Tempo. Errado. Mas por que errado? Essa questão tá errada porque tá dizendo que do nada brotaram esses temas na vida dela e não foi isso que aconteceu. No texto mesmo fala que ela viajou pra Europa, mas ela voltava frequentemente ao Brasil e via toda aquela realidade todos os dias. Não brotou da cabeça dela. Hum, vou fazer aqui uma coisa brasileira e é isso, entendeu? Não surgiu do nada essa vontade. Questão número 4. De acordo com o texto, pode-se concluir que a viagem a Minas Gerais sensibilizou Tarsila do Amaral que criou a série Pau Brasil. Tempo. Certíssimo. Agora eu vou para a última pergunta dessa obra na parte da língua francesa. Número 5. Tarsila do Amaral se dedicou de corpo e alma ao movimento vanguardista francês e europeu. Tempo. Errado. No texto fala que a artista viveu um tempo em Paris, mas ela também vinha pra cá. Ela não se dedicava só à arte vanguardista da Europa, mas ela também se dedicava às suas raízes. Se eu soubesse francês, seria tranquilo responder essas questões, mas não é o caso. Vamos para a obra Santa Ceia Moderna. Na parte de língua francesa, ela é a última questão e é uma questão de múltipla escolha, não é uma questão de certo ou errado. E não temos um texto, temos apenas a imagem em preto e branco. No enunciado é dito, considerando a Santa Ceia Moderna, obra do artista brasileiro Acme, apresentada acima, escolha a opção correta. Letra A. A obra mostra um recorte de uma ação irreal, sem ligação com a realidade brasileira. B. A cena simboliza a atmosfera entediante de uma refeição em comum. C. Acme faz uma releitura de um quadro de Leonardo da Vinci em um contexto brasileiro. E D. A composição pictórica sugere que as relações entre os participantes estão confusas. Tempo. Se você disse letra C, você acertou. Vamos para a parte da língua espanhola, que também discute a obra Morro da Favela e a Santa Ceia Moderna. Eu não sei porquê, mas eu achava que era o mesmo texto e as mesmas questões para todas as línguas, mas não é. Tem também o texto, que não é o mesmo texto da língua francesa, mas mora a partir agora para as questões. Questão 1. A etapa francesa mal influenciava a obra artística de Tarsila do Amaral. Tempo. Errado, né gente? A gata viajou para a França, entendeu? Se inspirou com a arte de lá e como assim mal influencia na técnica artística dela? Não entendi. E isso a gente vê pelo texto em francês. Vamos ser trilingue? Acho que isso iria ajudar na prova. Número 2. A obra em análise retrata detalhadamente a vida em uma favela brasileira? Tempo. Detalhadamente? Você olhando para este quadro, para você, mostra detalhadamente como é a vida em uma favela brasileira? Não, né? Então, errado. Número 3. Morro da Favela retrata o ambiente em que Tarsila foi criada. Por isso, lhe era muito familiar? Tempo. Novamente, o texto francês nos ajuda. Porque a gata, ela vivia nas fazendas de café, ela vivia viajando para a Europa. Ela não foi criada na favela. A gata era rica. Então, não. Ela não foi criada nesse ambiente. A questão está errada. Número 4. A obra de 1924, Morro da Favela, utiliza elementos técnicos vanguagistas para retratar o folclore brasileiro. Tempo. Sim. Justamente isso. E o mais legal de fazer provas antigas é porque os textos você consegue mais informações sobre as obras que você está estudando. Quando a questão está certa, também é mais informação sobre a obra que você está estudando. Tudo está a seu favor quando você estuda por uma prova antiga. Então, tipo assim, eu super recomendo você fazer provas anteriores do Paz. Vai ajudar muito nos seus estudos. Prosseguindo. Número 5. Morro da Favela destaca-se pela predominância de cores avermelhadas como fogo. Gente. Essa questão está perguntando se a pintura que está em preto e branco na sua prova, a maioria das cores presentes nelas são quentes. São tipo vermelha, laranja. E está em preto e branco na prova. Literalmente. É uma questão perguntando da cor da pintura. E está em preto e branco na prova. Cara, eu achei muita sacanagem. Então, tipo assim, pelo menos saiam as cores que estão presentes nas pinturas que vocês estão estudando. Porque não é a primeira vez que cai uma questão perguntando sobre cores. E não vai estar colorido na prova. Vai estar em preto e branco. Agora vamos para a última questão de língua espanhola. Que é a número 10. Sobre a Santa Ceia Moderna. Diz no enunciado. O mural Santa Ceia Moderna do artista brasileiro Acme. Letra A. Mostra uma releitura da obra de Leonardo da Vinci no contexto brasileiro atual. Letra B. Indica a existência de uma hierarquia religiosa entre homens e mulheres. C. Faz parte da coleção de um prestigioso museu da cidade do Rio de Janeiro. Letra D. Mostra uma cena desvinculada da realidade brasileira contemporânea. Tempo. Quem disse letra A acertou. É uma releitura da obra de Leonardo da Vinci. Mas bora ver porque as outras questões também estão certas. A letra C. Diz que faz parte de uma coleção de museu do Rio de Janeiro. Gente. Essa obra ela foi pintada em uma parede de uma igreja. Ela não se encontra em um museu. Quem viu o meu vídeo sabe. A letra D. Fala que essa obra está desvinculada da realidade brasileira contemporânea. Gente. Temos em uma mesa várias etnias. No centro um cara negro de black power abraçando todo mundo. Na mesa temos pizza do lado. Tem um skate. Como isso não é contemporâneo? E como isso não faz parte da realidade brasileira atual? Você tem que questionar a questão. Você tem que falar. Olha você está errada por conta disso e isso e isso. E eu não vou te marcar. Entendou? Enfim. Se vocês gostaram desse vídeo por favor deixa o like. Para valorizar o meu trabalho e fazer com que esse vídeo tinha mais pessoas que precisam desse conteúdo. Se você não é inscrito por favor se inscreva. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.